Episódio de hoje, Pé na Porta, Gaveta na Cara Gaveta, cadê o humor? Você só tá falando palavrão mais humor menos palavrão Anderson fazia piadas na internet Por anos ele acreditava que os palavrões eram fundamentais para o humor Mas um dia, um comentário mudou tudo Anderson leu que palavrões e humor eram coisas totalmente diferentes E que ele não poderia mais usá-los juntos, como sempre amou fazer Anderson sofreu Mas isso foi fundamental para o nascimento de um novo homem Um que fazia humor sem xingamentos Ele finalmente teria entendido a mensagem Hoje, Anderson só tem uma palavra de agradecimento para o comentarista Te tomar no cu O Fial, saudade dos erros de português Pois é, tem tanta gente errando de propósito que eu desisti, zoar isso daí O pessoal fica tentando achar a fórmula secreta e tudo mais Vou te contar um segredo Não tem fórmula secreta Não existe ingrediente secreto É você mesmo Giovanni Amaral Agora ele enlouqueceu O que será que está passando na cabeça do gaveta Enquanto ele lê esse comentário PiggyBee, você me assusta quando fecha um olho só Gaveta, zoa um vídeo nosso, por favor Não Leonardo Vinicius Bueno Por que o gato miopia não usa óculos? Isso não ia resolver o problema da miopia? Miopia Caralho, vocês são muito feios Gaveta, a nossa gata quer casar com o gato miopia O que fazer? E aí, pessoal, faça o zap Quero mais Review Pocket Review Pocket com Sean Anthony Episódio de hoje Mais Review Pocket Teremos E esse foi mais um Review Pocket com Sean Anthony A edição da Gaveta Filmes é tão foda Que às vezes no Nerd Play eu não sei o que é parte do jogo e o que é edição Obrigado Mas a gente não costuma mudar o jogo não, cara O que você vê ali normalmente é o que rola no gameplay Gaveta, o que acontece quando um homem ama uma mulher? Gaveta, picanha de minutivo de... Chorrasco Me diga Oi, Gaveta, me responde Você não perguntou? HX A propósito, eu apoio uma xana na cara Oh, eu também José Piratão Gaveta, os marujos adoram o seu vídeo O cojinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Por favor, mais desse Willian Boulder Eu sou o Douglas Você não dorme Eu tô aqui junto com o outro Demorou eu formar o bode de uma canha, né? Peraí Peraí, gente Eu tô contando Eu tô contando, cara Porra Sacanagem, cara Porra, eu tô aqui contando Para Eu tô aqui contando Porra Sacanagem Mais na água Gaveta, todo mundo sabe Que isso atrás de você É um fundo verde Não, 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 cara Aqui a gravação é 100% roots Aqui a gente faz pra valer É, te arrebenta Julio Araújo Gaveta, sempre que vejo Aqueles marshmallows fofinhos No mercado Lembro de você Sua cabeça é igual Cara, você é muito gostoso Resposta do bem Sou mesmo Resposta do mal Hum, sou mesmo Lucas Inutilismo na dublagem Alguém percebeu que o Lucas da Silva Cara Inutilismo Fez as vozes do narrador Pra que que eu escrevo essa merda Desse texto Embaixo de todo vídeo Do Gaveta da Show Hein? Xerox Holmes Tá dizendo lá Lucas 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 É ele É porque as pessoas do Nonsense Elas se entendem Episódio de hoje Nonsense Jonathan Silva Como seria você tocando um solo Com gritos mil Não mudou nada Brota na verdade De acordo com os meus estudos Deixo registrado o meu tutorial De como aparecer no Gaveta na Cara 1. Gaveta não comenta comentário Sem foto no perfil Por mais interessante que seja o comentário Não, tem vários comentários sem foto no perfil Como você pode ver aqui Inclusive nesse próprio programa 2. Comente algo criativo Não, tem muito comentário que não diz nada A piada é minha Eu crio piada em cima de qualquer maluquice A piada não veio de vocês Tem gente que não escreve nada Tem gente que faz um texto sério Não importa 3. Se não tiver nada pra comentar Diga alguma coisa no comentário De algum youtuber querendo aparecer Ou algum comentário destacado Não Youtuber representa menos de 10% Dos comentários que aparecem aqui Inclusive isso daí é a cota do programa Se não garante nada Não tem fórmula Não existe ingrediente secreto PEDACUNA Ao vivo aqui no Rio de Janeiro No dia 28 desse mês 28 de maio Lá no centro Não deixa pra comprar em cima da hora Compra antes Se não vai acabar Eu queria ir E acabou Tem link aqui no post A gente vai fazer essa maluquice Ao vivo Eu e Afonso Solano A expectativa é que seja Uma loucura maravilhosa Caso você esteja vendo esse vídeo No final de semana de lançamento Dia 12, 13, 14 de maio Tá rolando Do Shinobi Spirit em Curitiba Eu estarei aí no sábado O dia inteiro Andando por aí Tem link aqui no post Divirta-se E aí, pessoas Eu tô louco pra contar Novidades Coisas que a gente tá planejando A gente não pode contar Então, cara Se inscreve no canal Pra você estar sempre aí por dentro A gente vai lançar mais coisas Esse canal vai lançar mais conteúdo Apesar de A gente tá aqui Filme forte Compartilha Espalha pras pessoas Espalha a notícia Do Gaveta Show Pessoas aí estão recontando O vídeo do William Bonner Do Donald Trump Lá lá, dog aí Botando assim Crédito Tem vídeos aí Com 2 milhões De visualizações E o vídeo tá aqui Com 200 mil Tem os caras com 2 milhões Na puta Enfim, conto com vocês Meus queridos Pra ajudar esse canal Sempre a crescer A gente produzir mais E mais E alegria Na verdade Eu vou continuar produzindo Independente Se vocês compartilharam ou não Mas eu só falo isso Pra ver se eu convenço vocês A me ajudar mais E é isso, pessoas Um beijo Na sua nádega esquerda Ai Tchau 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 Tchau